Portal Forrozão, do Sol A4 Com esse som aqui eu não fico parado Ele é quente demais, pra que eu não fique encostado Pode mansinho procurar uma garotinha cheirosa e assalhadinha Que saiba girar no salão Pode mansinho procurar uma garotinha cheirosa e assalhadinha Que saiba girar no salão Com esse som aqui eu não fico parado Ele é quente demais, pra que eu não fique encostado Pode mansinho procurar uma garotinha cheirosa e assalhadinha Que saiba girar no salão Pode mansinho procurar uma garotinha cheirosa e assalhadinha Que saiba girar no salão Com esse som aqui eu não fico parado Ele é quente demais, pra que eu não fique encostado Pode mansinho procurar uma garotinha cheirosa e assalhadinha Que saiba girar no salão Pode mansinho procurar uma garotinha cheirosa e assalhadinha Que saiba girar no salão Pode mansinho procurar uma garotinha cheirosa e assalhadinha Que saiba girar no salão Pode mansinho procurar uma garotinha cheirosa e assalhadinha Que saiba girar no salão Forró a 4 9, 9, 1, 17, 7, 6, 6, 5 Portal Forró a 4 Com esse som aqui eu não fico parado Ele é quente demais, pra que eu não fique encostado Pode mansinho procurar uma garotinha cheirosa e assalhadinha Que saiba girar no salão Pode mansinho procurar uma garotinha cheirosa e assalhadinha Que saiba girar no salão Com esse som aqui eu não fico parado Ele é quente demais, pra que eu não fique encostado Pode mansinho procurar uma garotinha cheirosa e assalhadinha Que saiba girar no salão Pode mansinho procurar uma garotinha cheirosa e assalhadinha Que saiba girar no salão Pode mansinho procurar uma garotinha cheirosa e assalhadinha Que saiba girar no salão Que saiba girar no salão Pode mansinho procurar uma garotinha cheirosa e assalhadinha Que saiba girar no salão Com esse som aqui eu não fico parado Com esse som aqui eu não fico parado Ele é quente demais, pra que eu não fique encostado Pode mansinho procurar uma garotinha cheirosa e assalhadinha Que saiba girar no salão Que saiba girar no salão Pode mansinho procurar uma garotinha cheirosa e assalhadinha Que saiba girar no salão Forró a quatro Nove, 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 dezessete Sete, meia, meia, cinco Portal do botão do madeira Forró a quatro Garotinha chega mais Meu olhar me conquistou Seu jogado é demais Se você deixar eu vou Molhar no teu suor E queimar no teu calor Balançar no seu balanço E provar do seu amor Garotinha manhosa vem cá Ai, 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 ai Tô louco pra ficar com você Yeah, 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 yeah Garotinha vem logo me dar Ai, 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 ai Muitos beijos e muito prazer Garotinha manhosa vem cá Ai, 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 ai Tô louco pra ficar com você Yeah, 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 yeah Garotinha vem logo me dar Ai, 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 ai Muitos beijos e muito prazer A quatro Garotinha chega mais Meu olhar me conquistou Seu jogado é demais Se você deixar eu vou Molhar no teu suor E queimar no teu calor Balançar no seu balanço E provar do seu amor Garotinha manhosa vem cá Ai, 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 ai Eu tô louco pra ficar com você Yeah, 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 yeah Galotinha vem logo me dar Ai, 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 ai Muitos beijos e muito prazer Garotinha manhosa vem cá Ai, 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 ai Tô louco pra ficar com você Yeah, 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 yeah Galotinha vem logo me dar Ai, 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 ai Muitos beijos e muito prazer Forró, forró a quatro, nove, 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 sete, sete, meia, meia, cinco Portal Forrózão do Madeira Forró a quatro, forró, forró a quatro Garotinha chega mais, meu olhar me conquistou Seu chiquiado é demais, se você deixar eu vou Vem molhar no teu suor, vem queimar no teu calor Balançar no seu balanço e provar no seu amor Garotinha manhosa vem cá, ai, 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 ai Tô doido pra ficar com você, yeah, 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 yeah Garotinha vem logo me dar, ai, 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 ai Muitos beijos e muito prazer Garotinha manhosa vem cá, ai, 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 ai Tô doido pra ficar com você, yeah, 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 yeah Garotinha vem logo me dar, ai, 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 ai Muitos beijos e muito prazer Garotinha chega mais, meu olhar me conquistou Seu chiquiado é demais, se você deixar eu vou Vem molhar no teu suor, vem queimar no teu calor Balançar no seu balanço e provar no seu amor Garotinha manhosa vem cá, ai, 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 ai Tô doido pra ficar com você, yeah, 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 yeah Garotinha vem logo me dar, ai, 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 ai Muitos beijos e muito prazer Garotinha manhosa vem cá, ai, 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 ai Tô doido pra ficar com você, yeah, 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 yeah Garotinha vem logo me dar, ai, 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 ai Muitos beijos e muito prazer Forró, 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 Quatro 9, 9, 10, 17, 7, 6, 6, 5 Portal Forrózão do Madeira Forró, 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 Forró Vem dançar, eu venho comigo dançar Agitar, eu venho amassar, agitar Arrepiando, se irem no salão Vem dançar até cair no chão Vem dançar, eu venho comigo dançar Agitar, eu venho amassar, agitar Arrepiando, se irem no salão Vem dançar até cair no chão Agitando, eu só sei que vou bailando Madrugando, o vento só clareando E o rapaz machucando a moça atrás Vai arrepiando mais e mais Agitando, eu só sei que vou bailando Madrugando, o vento só clareando E o rapaz machucando a moça atrás Vai arrepiando mais e mais Forró, 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 Forró Vem dançar, eu venho comigo dançar Agitar, eu venho amassar, agitar Arrepiando, se irem no salão Vem dançar até cair no chão Vem dançar, eu venho comigo dançar Agitar, eu venho amassar, agitar Arrepiando, se irem no salão Vem dançar até cair no chão Agitando, eu só sei que vou bailando Madrugando, o vento só clareando E o rapaz machucando a moça atrás Vai arrepiando mais e mais Agitando, eu só sei que vou bailando Madrugando, o vento só clareando E o rapaz machucando a moça atrás Vai arrepiando mais e mais Forró, 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 Forró Vem dançar, eu venho comigo dançar Vem dançar, eu venho comigo dançar Agitar, eu venho amassar, agitar Arrepiando, se irem no salão Vem dançar até cair no chão Vem dançar, eu venho comigo dançar Agitar, eu venho amassar, agitar Arrepiando, se irem no salão Vem dançar até cair no chão Agitando, eu só sei que vou bailando Madrugando, o vento só clareando E o rapaz machucando a moça atrás Vai arrepiando mais e mais Agitando, eu só sei que vou bailando Madrugando, o vento só clareando E o rapaz machucando a moça atrás Vai arrepiando mais e mais Forró 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 Vem dançar, eu venho comigo dançar Agitar, eu venho amassar, agitar Arrepiando, se irem no salão Vem dançar até cair no chão Vem dançar, eu venho comigo dançar Agitar, eu venho amassar, agitar Arrepiando, se irem no salão Vem dançar até cair no chão Agitando, eu só sei que vou bailando Madrugando, o vento só clareando E o rapaz machucando a moça atrás Vai arrepiando mais e mais Agitando, eu só sei que vou bailando Madrugando, o vento só clareando E o rapaz machucando a moça atrás Vai arrepiando mais e mais Forró Forró Vem 99177165 Portal Forrózão do Madeira Socorro A4 Socorro A4 Você é bonita e gostosa Você é tão boa e maravilhosa Você tem feitiço no olhar Você tem um charme no andar Menina, perigosa Menina, perigosa Menina Você causa em mim grande emoção Você é pra mim o meu tesão Você me provoca pouco a pouco Me deixa louco Pra te amar Menina, perigosa Menina, perigosa Menina Forró A4 Você é bonita e gostosa Você é tão boa e maravilhosa Menina, perigosa Você tem feitiço no olhar Você tem um charme no andar Menina, perigosa Menina, perigosa Menina, perigosa Menina, perigosa Você causa em mim grande emoção Você é pra mim o meu tesão Você me provoca Você me provoca pouco a pouco Você me provoca pouco a pouco Menina, perigosa 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 Menina Menina, perigosa 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 Menina Você é pra mim o meu tesão Você me provoca pouco a pouco Me deixa louco pra te amar Menina perigosa Menina perigosa Menina 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 Portal Forroção do Madeira Quero que você sinta a saudade Quero que você venha a sofrer Para comprovar minha verdade Quando eu dizia que gostava de você E eu sei que eu me entendi chorando Que você me desse o seu amor Pois o nosso tempo foi passando Entre nós dois só restou de amor Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Quero que você sinta a saudade Quero que você venha a sofrer Para comprovar minha verdade Quando eu dizia que gostava de você E eu sei que eu me entendi chorando Que você me desse o seu amor Pois o nosso tempo foi passando Entre nós dois só restou de amor Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Se sinta a saudade Quero que você venha a sofrer Para comprovar minha verdade Quando eu dizia que gostava de você E eu sei que eu me entendi chorando Que você me desse o seu amor Pois o nosso tempo foi passando Entre nós dois só restou de amor Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Quero que você venha a sofrer Quero que você venha a sofrer Para comprovar minha verdade Quando eu dizia que gostava de você Quando eu dizia que gostava de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Forro a quatro A quatro A quatro A quatro Móvel e vó E um dezessete Sete E meia E meia E cinco Portal Vozão Sucesso Forro A4 Forro A4 Toda vez que a gente se encontra com o olhar Você me chama pra vadiar Quando você passa e me provoca com andar Você me quer pra vadiar O nosso caso já está chamando a atenção Precisamos dar um tempo sufocando essa paixão Oh, esse teu olhar Me mata, me sufoca, eu não consigo respirar Oh, quero vadiar Fale quem quiser que eu não ligo O cheiro do teu corpo, sinto em minha mão Meu coração quer vadiar O fio do seu cabelo preso em meu luzão Meu coração quer vadiar O nosso caso já está chamando a atenção Precisamos dar um tempo sufocando essa paixão Oh, esse teu olhar Me mata, me sufoca, eu não consigo respirar Oh, quero vadiar Fale quem quiser que eu não ligo Forro A4 O cheiro do seu corpo, sinto em minha mão Meu coração quer vadiar O fio do seu cabelo preso em meu blusão Meu coração quer vadiar O nosso caso já está chamando a atenção Precisamos dar um tempo sufocando essa paixão Oh, esse teu olhar Me mata, me sufoca, eu não consigo respirar Oh, quero vadiar Fale quem quiser que eu não ligo Oh, esse teu olhar Me mata, me sufoca, eu não consigo respirar Oh, quero vadiar Fale quem quiser que eu não ligo Forro A4 O portal Forro A4 Forro A4 Forro A4 Toda vez que a gente se encontra com o olhar Você me chama pra vadiar Quando você passa e me provoca com andar Você me quer pra vadiar O nosso caso já está chamando a atenção Precisamos dar um tempo sufocando essa paixão Oh, esse teu olhar Me mata, me sufoca, eu não consigo respirar Oh, quero vadiar Fale quem quiser que eu não ligo O cheiro do teu corpo, sinto em minha mão Meu coração quer vadiar O fio do seu cabelo preso em meu ilusão Meu coração quer vadiar O nosso caso já está chamando a atenção Precisamos dar um tempo sufocando essa paixão Oh, esse teu olhar Me mata, me sufoca, eu não consigo respirar Oh, quero vadiar Fale quem quiser que eu não ligo Forro A4 O cheiro do seu corpo, sinto em minha mão Meu coração quer vadiar O fio do seu cabelo preso em meu ilusão Meu coração quer vadiar O nosso caso já está chamando a atenção Precisamos dar um tempo sufocando essa paixão Oh, esse teu olhar Me mata, me sufoca, eu não consigo respirar Oh, quero vadiar Fale quem quiser que eu não ligo Oh, esse teu olhar Me mata, me sufoca, eu não consigo respirar Oh, quero vadiar Fale quem quiser que eu não ligo Forro A4 9, 9, 1, 17, 7, 6, 6, 6 Por causa da moción, toma deida Eu não consigo respirar Eu não consigo respirar Por causa da moção, toma deida Amém.